Olá meus amigos do canal, eu estou aqui para fazer um vídeo diferente hoje. Na verdade é para dar um alerta para vocês, para vocês não se iludirem com uma campanha que está rolando aí na internet. Tá bom? Inclusive eu vi diversos amigos meus participando dessa campanha e eu sinto muito informar para vocês que essa campanha é fake, galera. Sim pessoal, não sei se vocês viram, se vocês já viram o que está rolando, principalmente no Instagram pessoal. Se chama Adidas Influenciadores Digitais ou Nike Influenciadores Digitais. Eles pedem, eles têm um perfil, eles criam um perfil chamado Adidas Influenciadores, Influencers. Tem essa campanha tanto internacional em inglês como também tem agora em português. Eles colocam assim a logo da Adidas no perfil, colocam algumas fotos, em geral não são muitas fotos. E colocam aqui as regras para participar. Por exemplo, está escrito aqui, Influenciador Expensor. Nós vamos selecionar 100 pessoas para estarem nos representando nas mídias sociais. Você receberá a cada mês um pacote da Adidas com roupas, acessórios de temporada. Seu trabalho será usar e postar. Requisitos. Ter no mínimo 200 seguidores. Seguir Adidas Influenciadores Digitais. Repostar essa imagem na sua história e nos marcar. O que você ganha? Todo mês um pacote da Adidas com roupas, acessórios, vale-presentes da Adidas. Exposição em rede social através do perfil via página Adidas. Aí detalhe, esse perfil aqui, ele está com 19k já. 19 mil seguidores. E ele não permite você comentar o perfil. Ele tem aqui 2.045 curtidas na foto principal. Só que ela não te deixa, não permite comentar. Por quê? Porque é fake, galera. Se tiver ali o comentário, muita gente que é esperta vai falar é fake, é fake, é fake. E eles não vão atingir o objetivo deles. Então, qual que é o objetivo dessas pessoas? Eles criam esse perfil fake, atingem o máximo de seguidores possíveis, enganando, se aproveitando da boa fé das pessoas, achando que vão ganhar materiais. E depois eles vendem o perfil. Vamos supor, eu encontrei aqui um perfil de Adidas Influencers internacional que tem 50k. 50 mil. Então, um perfil com 50 mil seguidores, ele vale dinheiro. Então, o que eles fazem? Depois eles mudam o nome, apagam todas as fotos e vendem para qualquer outra pessoa. Para um artista, para um músico, para um youtuber. Eles vendem o perfil. Esse perfil vale dinheiro. Então, esse é o objetivo desse tipo de campanha, pessoal. Eles promovem uma coisa fake para atrair o máximo de usuários. Se você colocar lá Adidas Influencer, Nike Influenciadores, todos vão ter o mesmo tipo de perfil, a mesma ideia, as mesmas regras. E são diversos. Tem uns até que tem três, tem quatro seguidores, dez seguidores. São todo mundo querendo entrar nessa onda, entendeu? De enganar as pessoas. Então, se você recebe uma notícia dessa, denuncia a página, pessoal. Vamos pegar todo esse pessoal que está divulgando isso e denunciar essas páginas para o Instagram. Beleza, gente? Faz aí, coloca lá na aba aqui do lado direito, denunciar e avisa que é uma página fake. Beleza, gente? Não vamos deixar esse pessoal enganar vocês, não. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se foi útil para você, curte aqui o vídeo. Se inscreve no canal, pessoal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado. Tchau.